É possível a adoção póstuma mesmo quando o adotante morre antes de iniciar o processo de adoção. Esse foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a adoção após a morte, quando ficar demonstrada a vontade clara de adotar e o processo for iniciado antes dos pais falecerem. Ele diz que se durante o curso do processo de adoção, ou seja, após iniciar o processo de adoção, um dos requerentes da adoção morre, o processo tem seu curso e esse requerente que faleceu vai se tornar pai adotivo. No final da sentença, ao declarar a adoção, determinará que o nome dessa pessoa que morreu seja incluído na certidão de nascimento, como pai ou como mãe. Em um caso analisado pelo STJ, uma mulher procurou a justiça com pedido de adoção da filha em nome dela e do marido que já havia morrido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a adoção por parte do pai e reconheceu apenas a adoção pela viúva, pois considerou que não houve prova que essa era a vontade do falecido. No STJ, os ministros da terceira turma modificaram a decisão do Tribunal Mineiro e reconheceram a adoção por parte do falecido, pois consideraram que ficou comprovado que a adotanda recebeu o tratamento do pai idêntico ao de filha durante a vida. Ao ler o voto, a relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, afirmou que não poderia ignorar a existência de um relacionamento entre os adotantes e a filha, porque ela foi criada pelo casal desde que tinha um ano e dez meses de idade até a fase adulta. A filha, inclusive, usou o nome dos dois como pais dela nos convites de formatura e de casamento. Ainda de acordo com a relatora Nancy Andrigue, a jurisprudência do tribunal tem ampliado os limites do ECA e permitido que considere como adotante a pessoa que em vida não formalizou o processo, mas que pretendia adotar. O advogado acrescenta que a decisão é um avanço e demonstra que o tribunal se preocupa em garantir o direito de família. Não interessa se o falecimento se deu antes ou depois de iniciar o processo de adoção. Esse amor entre pais e filhos, entre mães e filhos, não pode ser limitado, a sua concretização não pode ser limitada ao início de um processo judicial, uma petição inicial, a uma data de protocolo.